Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pai laruti da domínio Medido ao meio No pai laruti da domínio Medido ao meio A CIDADE NO BRASIL Trago no peito um coração magoado, que sabe o amargo gosto, de amar sem ser amado. Nuvem negra sobre o céu estrelado, um sertão sem lua, presente sem passado. Ponte seca, assim sou eu sem você, bicho acuado, tentando esquecer o que passou. Só não passou do peito ainda a saudade, solidão invade a falta do meu bem querer. Ah, paixão, faz assim comigo não, deixa eu abrir a porta e te ver voltar. Ah, paixão, não dá mais pra suportar, se pra você não tem mais volta, então me leva. Trago no peito um coração magoado, Que sabe o amargo gosto, de amar sem ser amado. Nuvem negra sobre o céu estrelado, um sertão sem lua, presente sem passado. Ponte seca, assim sou eu sem você, bicho acuado, tentando esquecer o que passou. Só não passou do peito ainda a saudade, solidão invade a falta do meu bem querer. Paixão, paixão, não dá mais pra suportar, se pra você não tem mais volta, então me leva. A paixão, não dá mais pra suportar, se pra você não tem mais volta, então me leva.